Glória a Deus, glória, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus. O nome que é sobre todos os nomes, ó Pai, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Pai. Ó Santo de Israel, nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te agradecemos a Ti, meu Pai, pelas bênçãos. Te agradecemos a Ti, meu Pai, pelas vitórias. Por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Pai, a nossa falta. Nós somos pecadores diante de Ti, Senhor, e somos carentes, meu Pai, da Tua misericórdia, Papai. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos pela chuva, pela água que o Senhor tem nos dado, pelo pão nosso de cada dia. Ó Deus, nós não somos merecedores, meu Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Visite os Teus servos, meu Pai. Visita, meu Pai, aquela mãe aflita, aquele pai aflito, Senhor. Aqueles que estão, meu Pai, fracos. Aqueles que estão, meu Pai, desanimados na fé. Aqueles que não têm mais força. Aqueles que não têm mais vigor, ó Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, meu Pai. Ó Deus de poder, rocha viva, rocha santa. Eu Te peço, meu Pai, a Tua misericórdia, Senhor. Te peço, meu Pai, a Tua graça, a Tua compaixão para conosco, meu Pai. Tua igreja, meu Pai, crama a Tua igreja nela. Tua igreja busca por maranata, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós estamos vivendo nos últimos dias, meu Pai. Tua igreja crama por misericórdia. Tua igreja crama por redenção, Senhor. Visita, ó Pai, aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que não têm mais força. Aqueles que não têm mais nenhum vigor, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ó Jesus, fortaleça a Tua igreja. Fortaleça, meu Pai, o Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia da Tua obra, Senhor. Ó Deus, dá-nos a vitória, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha remover a Tua igreja, meu Pai, deste Egito. Ó Deus, envia o libertador, Jesus Cristo, meu Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, meu Deus. Dá-nos a vitória nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.